O melhor jogo de todos os tempos, galera. Quem não jogou aí, ó. The Last Pack 2. Pra mim, isso aí não tem nada. Caraca, mais uma cena cinematográfica pra vocês aí, ó. The Last Pack 2. Valeu, meus queridos! Playstation. Lindo, né, galera? Mais uma cinematográfica, galera, do Spider-Man. Um super-heróico favorito que eu gosto. Peter, corre de Peter. Múltiplo. Schwartz. Corre, menino. Peter. Peter. É hora de levantar. É hora de levantar. É hora de levantar. É hora de levantar. Agora, na nova geração aí. É hora de levantar. Acho que sim, né. Eu também tinha um pouco de de gênio aí, ó. Um pouquinho de ciclo aí, né. Vamos lá. O que é isso? E esse é o primeiro jogo do Maio Morales, outro jogaço que eu comprei e adorei também. Sou fã, cara. Esse, galera, é o Spider-Man 2, tá? Foi anunciado há poucos dias aí, 2013, quem sabe 13, 14. Capturado no PS5, tá? Vai, Morales. Doido merengue, galera. Show, né? Vai ser muito legal isso. Vai ser muito legal isso. Olha só. Agora vem a bomba. É por isso, galera, que eu sou fã. Da Sony Playstation, porque tá aí o exclusivo, ó. Spider-Man 2. É por 2023, ó. É por 2023, ó. É por 2023, ó. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Finbo Winter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. E eu reconheço essa cara feia de longe. Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem. Eita, o que em nome de Arsmida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok. Salvar pessoas. E se o único caminho pra isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Você parece uma pessoa calma e irracional. Você é uma pessoa calma e irracional. Em momentos de crise. Não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Aproveite. Saiba tirar vantagem. dos dois mesesoldados. Tchir! Você vem conosco? Terá suas respostas em breve Show, galera Amo o prestígio Bom, algumas Olha isso, galera Eu amo o prestígio Amo Meu filho Nós não lutamos porque o mundo nos fazemos Nós lutamos para um maior objetivo Nós lutamos para um grande objetivo Nós lutamos para um grande objetivo Nós lutamos para um grande objetivo Forgemos para o conhecimento Para obter o promissão que fizemos Não importa o escuro Nós lutamos para um grande objetivo That the strength to stand alone Is the strength to make a stand To serve a purpose Greater than myself And for the good of all I carry those words with me On the hunt No matter where it takes me And now I'll carry them with me Into the forbidden West Rated T for Team There it is Now the truth This is the best game I've played in my life This is the best game I've played in my life No chance to have a normal life To die thrown away This is a song from the beginning to the end Graphics No! Help! Was it all worth it? The best game I've played in my life The best game I've played in my life Loreal Galera It's a game Cute Ought Dog Out Dog Ela Santa Monica Rockstar São A mane Todos Então, o que você acha? É muito importante, filho. Onde eu vou começar? Você já está fora do jogo por um tempo. Talvez eu preciso te lembrar do tipo de pessoas que nós estamos atravessando aqui. Sully, eu sei os riscos. Mas, vamos lá, é um plano de futebol. Sim. Se há uma coisa que eu aprendi durante todos os anos, é que não há uma coisa como um plano de futebol. Eu não tenho uma opção aqui. Você sabe isso. Sim, talvez você está certo. Eu já saímos do jogo, mas... Eu preciso de volta. Então, eu posso contar com você? Uma última vez. Uma última vez. Uma última vez. Uma última vez. De jogou, galera. Valeu!